Música 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 Bom dia Domingo Achei que você nem fosse pra longe Música Eu achei que eu tava sozinho no terreno mas Música Quando eles me derrubaram no chão e pediam meu dinheiro Música É como se eu já soubesse que aquilo fosse acontecer Música Música Alô? Música Você já sabe o que vai acontecer, não é? Por isso não consegue dormir Música Sabia que a mamãe ia se queimar no frigideiro hoje de manhã Edgar Tudo o que você achou está prevendo nos últimos dias Não foram premonições O sofrimento que você está sentindo Você não está sentindo pela primeira vez Sabe que os dias que você acorda parece ter alguma coisa estranha Música Música Pois é, eu acho que eu estou nos dias desses Se você quer resposta para as suas perguntas Encontre na ponte Fica na rua 7 Música 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 Música